Ó Sr. Deputado, o regadio é uma realidade em Portugal. Pergunta aos agricultores se é perfeito. Não é. Por isso é que temos um programa em execução, não só o Programa Nacional de Regadio, como depois o regadio tradicional, a segurança de barragens, através do Programa de Desenvolvimento Rural, a eficiência energética, não só nas segurações, como na transformação, como nos aproveitamentos hidroagrícolas. Lembro, inclusivamente, que nós abrimos o primeiro aviso, reforçámos em 6 milhões para os aproveitamentos hidroagrícolas a instalação de painéis fotovoltaicos, onde aumentámos a taxa de financiamento de 40% para 70%, conscientes que estamos da importância do uso da água em Portugal. E já que disse e reitero, é necessário, é fundamental que possamos articular usos, que possamos ter fins múltiplos. Como os senhores sabem, o que diz a lei da água é que, quando faltar, ou quando estivermos em vias de ficar sem água, o primeiro uso é o abastecimento humano, depois é o abeberimento animal. E, por isso, é que nós temos trabalhado de forma muito articulada, por exemplo, na Bravura, nós deixámos de regar através dessa albufeira para poder abastecer aquela população e tivemos, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e com fundos da agricultura, a reabilitar 3 furos para podermos continuar a regar árvores, pumares de culturas permanentes que iriam morrer. É este o trabalho que temos vindo a fazer. Monitorizávamos 44 albufeiras, passámos a monitorizar mais 20 pequenas albufeiras que estão pelo território e que são essenciais para garantir a vitalidade de todos os territórios. Ó Sr. Deputado, nem tudo é perfeito, claro que não. Não vivemos num mundo cor-de-rosa. Se alguém vive é o senhor, não eu. E eu sei bem o trabalho que é necessário fazer. E eu sei bem o trabalho que é necessário fazer. E por isso nós temos uma medida no Simplex que estamos a implementar, chamada Portal Único, e é por isso que estamos a trabalhar numa reforma profundíssima dentro do nosso Ministério para podermos ter um canal único com os nossos agricultores e com base nisso podermos aproximar e podermos simplificar a vida de todos. Ó Sr. Deputado, alguns podem querer mascarar o trabalho que estamos a fazer, podem querer dizer da falta de peso, mas pronto, não vamos falar sobre isto, não é, Sr. Presidente? Já tínhamos decidido isso mesmo. O que nós precisamos verdadeiramente é ter um compromisso com o país e esse nós temos. E assumimos um compromisso com os agricultores que sabem bem o calendário e sabem bem quando é que começa a candidatura do pedido único e quando é que acaba. E aquilo que foi pedido para poderem todos os agricultores que quisessem concorrer à tal medida que nós supostamente nos atrasámos é que nós adiámos é que nós adiámos e o que dizia na portaria é que precisávamos do mês depois de concluído esse período e o mês não acabava. As candidaturas acabaram no dia 9 e não acabava no dia 31 desse mês mas sim no mês seguinte. O que queria dizer, Sr. Deputado, é que podemos querer fazer politiquice mas o que interessa é que verdadeiramente os 200 e alguns milhões de euros que chegaram adiantados aos agricultores serviram verdadeiramente para aquilo que nós tínhamos intenção. Era criar maneio, era criar tesouraria para poderem corresponder a uma produção agrícola efetiva. Muito obrigada.